Aliás, por falar nisso, Nanete, a gente tá falando de temas do meu vídeo da WWDC, eu fiz aí, ó, 18 minutos de resumão, muitas informações resumidas, mas teve uma galera implicando com uma coisa. Ah, o que que é? Você sabe o quê? Uma coisa só estavam implicando. Deve ser muito relevante, acredito. Porque eu falei galere. Ah, eu falo galere direto. A gente não fala galere há uns 5, 6 anos. Ela tá bem louca ali, daqui a pouco eu te mostro. Que isso, tá louca. Que isso, cara? Galere. Mas peraí, é sério que vocês estão... Ah, não, peraí. Eles estão implicando porque é tipo aquele negócio de todes, é isso? Eu entendi que tem uma galera falando que é pronome neutro. Eu não sabia. Ah, nada a ver, meu. Até porque galera, não tem galero. Galera. Mas que coisa estúpida é essa? Eu não entendi. Galere. Mas não foi uma pessoa, não. É uma brincadeira que vem muito antes. 15 pessoas falando isso. Vem muito antes desse negócio de todes. Muito antes de todes. Eu falo perplexo desde 2013. É, galere. É uma brincadeira que já existe do povo descolado da Interwebs. Fala, fala é galere. Pois é. Tipo, tem nada a ver. Ah, gente, vai, vai. Entendeu? Tem uma galera que realmente achou que a gente tava editando regra. Vai capinar um lote. Posicionamento de esquerda, de direita, de pronome neutro, de não sei o que. Gente, vocês viajam demais. Vai capinar um lote. Aqui o Edu falou, é gíria, pô. Então. Pelo amor de Deus. Vai capinar um lote. Tá cheio de lote aí. Nossa, mas me bateu na hora. Eu falei, caraca, sei lá. Será que alguma coisa é que alguém que cometeu um crime, cometeu um genocídio, falou e virou mascote essa frase? E não pode falar essa palavra, e zaz, e zaz, e eu chegava e não sei o que. E aí eu falei, o Iberaldo Filens desenterrou, hein? E aí eu falei, caraca, eu fiquei ali, tipo, porque não foi um só comentário, foi dois, três, quatro, cinco, dez. Que bobagem. Aí eu falei, nossa, o pessoal tá se incomodando com isso? Dá pra você ver que a coisa tá dentro da pessoa mesmo, né? Não tem nada a ver com nada. Pois é, eu só tenho. A pessoa que tá com o negócio dentro dela, vai lá e se manifesta. Eu nem, eu, então, aí ó. A Yasmin, nome difícil, hein? Yasmin Lipinski. Falou, mal sabem que o Will fala galera e desde sempre, eu sempre vira e mexe, eu solto um aqui sem pensar, sabe? Que nem eu perplexo. E é porque eu fiquei realmente perplexo com esse negócio. Falei, caraca, tenho que me monitorar agora porque as pessoas... Faz 18 minutos de conteúdo! A gente faz meia hora de loopcast e a pessoa implica com uma cena, um corte. Igual o Nanete falando, Brasilis. Eu falei Brasilis? Às vezes você fala, ah, Brasiles, Brasiles. Não, Brasila. Brasila, é Brasila. Brasila. Mas Brasila, só pra quem não sabe, Brasila, não é porque eu tô falando que o Brasil é feminino, gênero. É que tem, é uma brincadeira com aquele cabeção da malhação que ele tá bêbado, ele dá uma entrevista, ele fala, Brasila. Brasila. E, gente, a conclusão é o seguinte dessa história toda, ó. Lavar louça, ninguém vai, né? É. Linux, não, BRS, vírgula Linux, 2021. Pior que eu lavei louça hoje já, viu? É, eu lavei louça ontem. Eu tô com o... Eu não guardei ainda, mas eu lavei. Ó. Eu tô com o...